Pessoal, vamos começar a semana falando do Bitcoin, porque ele está muito forte, com muita liquidez na região dos 75 mil dólares. Contudo, pessoal, cuidado com a ansiedade aí, porque isso pode fazer vocês perderem dinheiro. Vou comentar sobre essas zonas, os principais suportes do Bitcoin, passar nos pontos importantes para você começar a semana tranquilo aí. Então, não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo para apoiar aqui os conteúdos do canal. Se inscreva, se você não está inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E não deixe de me acompanhar lá no Instagram, que eu estou abrindo o caixinho de perguntas seguido. Inclusive, aí separei várias altcoins para analisar essa semana aqui, pessoal. Vou analisar aqui, as mais pedidas foram aqui, obviamente, Ethereum, Chainlink, Aave, Sei, NIR, Pendle, Fetch, Ondo, Gala, Ethereum, FI e FIcoin. Então, vou analisar todas essas altcoins aí essa semana com vocês, fazer alguns vídeos separados para não ficar muito longo. Então, eu estou recebendo essas sugestões lá no Instagram também. Então, se você quiser que eu faça alguma análise de algum altcoin, vá lá no Instagram também, que eu vou abrir caixinha de perguntas provavelmente essa semana. Vou tentar agilizar o máximo de coisas possíveis. E olha só, pessoal, a quantidade de liquidez que a gente tem no Bitcoin na região dos 75 mil dólares. A gente tem muita liquidez mesmo aqui para o Bitcoin. Essa aqui é a liquidez, olhando, de seis meses, olhando as corretoras Binance, Bybit e BitMEX. Essa zona aqui, por isso eu acredito que o Bitcoin deve testar isso aqui. Mas temos um ponto importante que eu comentei para vocês há bastante tempo, que é essa zona aqui do 68, pessoal. Isso aqui é uma zona que a gente tem muita gente que ficou presa aqui, né? Eu comentei há bastante tempo sobre isso também. Essa região aqui, olha só a quantidade de open interest nessa zona aqui. Então, geralmente, nos rompimentos, o Bitcoin, a galera fica ansiosa, quer entrar alavancado, quer entrar que nem louco. Tome muito cuidado, pessoal, nessa região. Ainda falta uma semana para as eleições americanas, tá? Então, eu acho que esse rompimento deve acontecer durante ou após as eleições americanas, quando tiver definição. Com a vitória provável do Trump, vai ser bem difícil de perder essas eleições aí, né, pessoal? E a galera de cripto vai ficar otimista, vai ficar todo mundo otimista, como já estão, né? Olha só como a galera já está otimista aqui agora com o cripto. Já estamos aqui em 71 nesse indicador aqui do Crypto Fear Index. Então, entrando quase em extrema ganância, pessoal. Então, esse é o momento de tomar cuidado aí, tá? Então, vamos passar nos pontos importantes aqui para o Bitcoin, pessoal, que eu quero comentar para vocês. Porque, olha só, a gente está querendo fazer esse rompimento aqui agora, né? A gente rompeu esse canal para cima, fizemos aqui um reteste nesse canal, né? E agora, será que ele vai, então, buscar essa região de 75 mil dólares? Essa é a zona que eu estou de olho aqui com os meus alertas setados nessa região. Só que tem que tomar cuidado na zona aqui dos 64, 65. Eu acho que mantém a minha posição em relação à semana passada. Eu acredito que se você está no long no Bitcoin, cuidado com o stop curto. O stop tem que estar abaixo dos 62 mil dólares. Vou repassar para vocês esses pontos importantes aqui, então. Então, vamos lá, pessoal. Bastante coisa para falar aqui. Vou colocar no Bitcoin de novo depois. Faça o vídeo aqui das altcoins separado, tá? Você vai entrar em três altcoins, em três em três aqui para vocês nos próximos vídeos. Então, deixa o likezinho para apoiar, que é extremamente importante. Olha só. Então, Bitcoin, pessoal. A gente tem vários suportes aqui, né? A gente tem o Open Entrance acima, que isso aqui é resistência. Então, quando tem contratos acima aqui, a gente tem muita resistência aqui. Até a região de 71, a gente tem resistência. Ou seja, muita gente ficou presa, mas conforme eu falei para vocês no outro vídeo, né? No vídeo do Baleão, eu avisei antes dessa queda aqui, antes dessa porrada de 50 mil dólares. Falei, pessoal, tome muito cuidado. Quem assistiu o vídeo do Baleão, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, porque a galera aqui ficou rindo. Acabou perdendo dinheiro, né? Então, aqui eu falei, pessoal, tinha muita gente abrindo contrato por aqui, presa nessa região. Falei aqui, gente presa, pessoal, cuidado. E o Bitcoin prendeu gente aqui, não deixou a gente passar e pegou a liquidez aqui nos 50 mil dólares. Então, essa galera, muitos deles aqui foram já liquidados nessa região nos 50 mil dólares. Foi o momento que eu fiquei bullish. Falei para vocês, pessoal, agora sim pegamos a liquidez, deixamos o volume necessário embaixo, vamos agora retomar aí, continuar essa alta, pelo menos buscar a liquidez mais acima. Então, essa aqui foi a minha visão, né? Então, desse tempo aqui todo, pessoal, né? Eu não estava shortando o Bitcoin, mas estava cauteloso aqui, estava me segurando, tá? Porque, realmente, o Bitcoin não deixa pedra sobre pedra, né? Pega a liquidez quando tem que buscar. E agora temos liquidez acima. Só que, olha só, essa galera presa aqui em cima, pessoal, pode gerar uma certa resistência, tá? E também temos o pessoal do ETF, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, né? Vários vídeos anteriores. E essa região do ETF aqui, muita gente comprou Bitcoin nessas regiões ali dos 70 mil dólares, né? Entre os 68 e 71 ali, a gente teve muita compra do ETF. Então, a galera que fica ali também, tem uma certa distribuição de Bitcoin nessa região ali. Então, é um ponto perigoso, tá bom? Mas eu acho que tem chance do Bitcoin, sim, fazer esse rompimento, né? Essa euforia aí, né? Agora com a vitória do Trump, com as eleições americanas. Já estou cantando vitória, né? Mas eu acho que vai ser difícil o Trump perder. Comente para mim abaixo se você acha que o Trump tem alguma chance de perder essas eleições. Você acha que realmente o Trump tem chance de perder? Eu, assim, não sou fã do Trump, entendeu? Mas eu acho que está bem difícil do Trump não ganhar essas eleições aí, né? Mas convenhamos, né? Entre o Trump e a Kamala, cara, pelo amor de Deus, né? Kamelo, sabe como é que fala o nome dela? Aquela comunista lá. Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Então, eu mostrei para vocês aqui a zona do Pinterest. Então, o suporte que a gente tem em Bitcoin aqui agora, o melhor suporte. A gente tem a região dos 64 mil dólares, que é um bom suporte. E embaixo aqui é a região dos 62 mil dólares. E eu venho comentando para vocês também sobre isso. Essa zona aqui dos 62 mil dólares é uma região que a gente tem o melhor suporte que a gente viria para o Bitcoin no curto prazo. Então, os stops, os stops do Bitcoin, na minha opinião, tem que estar abaixo dos 62 mil dólares, tá? Então, se você está com um stop aqui nessa região tranquilo, com a alavancagem ajustada, eu acho que está correto. E eu acho que a melhor entrada para o Bitcoin, quem está de fora aí, pessoal, cuidado nessa região aqui, muito cuidado. Eu acho que a melhor entrada ainda seria nessa região tentar buscar aqui no 64, mas não vai ser fácil porque a gente tem muito volume nessa região aqui de 65, tá? Então, esse é um ponto importante. Nessa região, o Bitcoin segurou devido ao volume de negociação que a gente tem nessa zona aqui, tá? Eu comentei para vocês nos últimos vídeos sobre isso, onde a gente tem muito volume. Vamos baixar o tempo gráfico para dar uma olhada nisso. Ó, onde a gente tem muito volume aqui, ó, pessoal, essas zonas aqui são difíceis de ser perdidas, né? Então, o Bitcoin segurou exatamente nessa região aqui, não perdeu. Então, mas mesmo assim, eu acho que quando a gente faz isso aqui, pessoal, um reteste duplo aqui nessa região, a gente forma liquidez abaixo, tá bom? Então, tome cuidado com stops aqui nessa região, com pontos de alavancagem com liquidação aqui nessa zona, porque eu acho que é perigoso, tá? Gera muita euforia. O Open Inter subiu muito forte nessa região também, que pode prender gente se começar a perder aqui de novo nessa região de 66 e 500, tá? Esse é um ponto importante. Então, para mim, se você está num long de Bitcoin, desde que seu long esteja abaixo de 62, eu acho que você está tranquilo aí. Seu long, seu stop, né? Seu stop ser abaixo de 62, eu acho que você está tranquilo, porque nessa zona aqui pode gerar muita volatilidade, muito, muito perigo. Então, eu até, inclusive, botei algumas ordens a mais aqui, pessoal, para poder tentar escalar essa posição aqui na região dos 64 mil dólares. Vai que o Bitcoin vai lá buscar essa liquidez aqui, faz mais uma armadilha aqui para o pessoal, é possível de acontecer, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Acho pouco provável, mas se acontecer, eu vou estar aproveitando essa oportunidade com stop mantendo aqui a região abaixo dos 61 e 800. Onde está meu stop aqui no Bitcoin nessa região, beleza? Então, cuidado. Sempre que você for entrar em uma posição, avalie o seu ponto de alavancagem, de liquidação, porque a galera entra alavancada aqui que nem doido, quer ganhar dinheiro fácil. O mercado não é distribuição de dinheiro, pessoal. Não é distribuição de renda, tá? Então, tome muito cuidado, porque isso aqui é perigoso. Isso aqui é muito perigoso. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. A gente tem o aumento de open interest aqui gigante nessa zona. Aumento de open interest gigante. O que é isso aqui? É gente abrindo contato alucinado. Isso gera volatilidade para os dois lados, tá bom? Então, quando tem muita volatilidade assim, não dá para trabalhar com stop curto, tá bom, pessoal? Então, olha só, é importantíssimo o Bitcoin não perder isso aqui. Começar a perder os 66 fica perigoso, tá? Porque é uma zona de open interest grande. E também, olha só, temos outro perigo aqui também, que é o gap da CME. Temos um gap da CME também aqui, que ficou aberto. E olha só, o último gap da CME foi fechado direitinho aqui, o último gap. E deixamos mais um gap aberto aqui nessa região, abaixo aqui, até a região do 67, tá bom? Então, se o Bitcoin for buscar isso aqui, pessoal, é muito perigoso. Poderia prender a gente acima aí e gerar uma situação complicada aí para buscar liquidez aqui no 64. Olha só por que eu falo para vocês isso aqui, tá? Por que eu acho importante de repassar isso aqui, que eu acho que faz sentido. Olhem só a liquidez aqui, olhando de um mês, vocês vão ver que a região do 64, a gente tem muita liquidez nessa zona. Então, gera uma zona ali, um pool de liquidez para os market makers ir lá buscar essas regiões, tá? Então, quando fica aqui, apetitoso, olha só, aqui no 64, fica apetitoso, pessoal. Então, o Bitcoin pode vir aqui buscar, dar uma bliscada no 69.600 de novo, tá? E depois ir lá pegar essa região aqui, porque tem tempo ainda para as eleições americanas. Não tem motivo o Bitcoin disparar agora, romper agora, tá? Mas pode acontecer, todas as probabilidades estão na mesa. Mas eu acho que isso aqui é uma zona, se você está de fora, eu botaria entradas aqui no 64.500, 64.600. Está com stop abaixo do 62, para ver se o Bitcoin ainda pega lá antes do Trump ser eleito aí, tá bom? Eu já estou cantando a vitória do Trump, né? Estou aqui já, vai ser, semana que vem vai ser interessante. A gente vai acompanhar aqui as notícias, atualizo vocês mais sobre isso aí. Vamos ver as ordens também aqui no Bitcoin, que está acontecendo aqui no Mercado Futuros. A gente tem aqui, então, resistência a essa região aqui, pessoal. Até a região dos 69 e 70 mil dólares, aqui tem mais resistência. E suporte aqui, só aqui, estamos aqui em ordens dessa região. Por isso que eu digo para vocês, quer fazer uma entrada no Bitcoin, tenta botar a entrada por aqui. Eu acho que é uma região que faz sentido, mais sentido. Apesar do volume aqui nessa região, que eu acho que vai ser fácil de perder, tá? Mas você sabe como é que é, né? Quando tem liquidez, quando fica um prato quente para as instituições, é o momento que elas aproveitam aí para ir lá buscar, tá? Então, mas é isso. A probabilidade existe de pegar aqui nessa região, tá? Então, fiquem ligados aí. Faz sentido manter long e não short em Bitcoin, pelo amor de Deus. Eu venho contando para vocês, paciência sobre tudo isso. Inclusive, no grupo VIP ali, criticando a galera que está tentando shortar o Bitcoin, tá? Porque, pessoal, não acho que faz sentido shortar o Bitcoin. Se você estiver fazendo um short ali, tem que ser uma coisa muitíssimo curto prazo, scalp mesmo, porque a tendência aqui, na minha opinião, é o Bitcoin buscar liquidez acima. Só que eu não sei se vai agora tão rápido assim. Eu acho que tem o timing correto aí do mercado, beleza? Para essa semana, não temos grandes coisas aqui não, tá? Quer dizer, tem o PC saindo aqui também, né? Semana tem algumas coisas importantes, PC saindo, etc. Pessoal, só um recado também importante, tá? O grupo VIP lá, eu estou ajustando algumas coisas com o pessoal ali. Falta pouco para poder conseguir ajeitar o que eu estou buscando fazer. Então, aqui mostrar para vocês o grupo. Se você quiser participar do grupo, você pode em VIP afiliado. Aqui tem todas as corretoras que você pode... Que você, participando delas aí como afiliado, você pode entrar no grupo de forma gratuita. Então, você passa aqui no botão registrar-se aqui e ver o que o bot vai dizer para vocês aqui, tá? Porque tem várias corretoras aqui agora. Estamos integrando a Prime SBC também, tá? A melhor corretora para vocês participarem do grupo é a Bybit, tá, pessoal? Inclusive, se você já tem conta na Bybit e quiser migrar a conta aqui para o canal para você poder participar, vai aqui em Bybit e migrar. Tem um tutorialzinho, tá? E se tiver alguma dificuldade, manda e-mail lá para suporte.andrefaut.com porque, inclusive, eu tenho várias respostas aqui na equipe para responder aqui lá no nosso sistema de ticket. Aqui todas as mensagens cheguem aqui no suporte.andrefaut.com. A gente vai responder vocês aí, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade, mas o bot deve estar aqui agora, inclusive, funcionando para a Binance, tá? Então, o pessoal da Binance também quiser tentar fazer o cadastro aí. A Prime SBC não está 100% ainda. Bybit também vai para dar 100%, tá? As demais corretoras. Se tiver alguma dificuldade, manda mensagem para o suporte ali que a gente vai tentar responder. E peço para todo mundo que mandou mensagem, inclusive, aí recentemente. Tente de novo aí, tá? E responde lá dentro do ticket para a gente poder atualizar vocês aí, tá bom? Então, no mais, é isso. E a dominância aqui disparando, né, pessoal? Dominância disparando muito forte. Infelizmente, para os shitcoiners aí, está sendo muito caro, né? Está sendo muito caro. Eu vim falando para vocês, né, pessoal? Não adianta. Bitcoin é rei. Tomem cuidado com as shitcoins aí, que vocês vão ficar chupando o dedo. Mas, de qualquer forma, eu vou analisar as hotcoins essa semana aí com vocês. Várias delas aí, tá? E as mais pedidas nos vídeos aí, com certeza, eu vou estar repassando. A Solana foi exatamente na entrada que eu comentei para vocês no último vídeo. Parabéns para quem pegou aquela entrada ali. Eu botei umas ordemzinhas na Solana também, tá? Então, já botou um lucro no bolso aqui na Solana. Então, assim, é legal vocês pedirem aí, pessoal. Porque as mais pedidas eu vou realmente, de fato, analisar com vocês. Porque eu acho que fica interessante ajudar a comunidade. E também peçam lá no Instagram as hotcoins que vocês querem também que eu analise. Que eu vou fazer o possível dentro da minha janela aqui de tempo para poder ajudar vocês com isso aqui, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Deixem vocês uma boa início de semana aí. Semana vai ser quente para o Bitcoin. Muita ansiedade aí. Muito pessoal ansioso com o rompimento do Bitcoin. Mas tome cuidado. Eu vou as armadilhas do mercado. O mercado não é brincadeira. Deixa o likezinho embaixo do vídeo. Muito importante a gente se ver então na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho